oi gente boa tarde tudo bem com vocês espero que todos estejam bem pessoal eu trago hoje aqui algumas suculentas que eu fiz aqui plantei há pouquinho tempo gente pouco tempo mesmo aí estou trazendo aqui para vocês deve ter na faixa de 20 dias que eu plantei elas se não tiver menos aí eu vou estar aqui mostrando para vocês como o desenvolvimento delas eu estou em São Paulo essas aqui não estão no sítio eu arrumei aqui um lugarzinho para estar filmando aí para vocês tá bom gente aí vou mostrar aqui para vocês como elas estão então vamos lá primeiro esse arranjo aqui que eu já estava mostrando ele para vocês eu plantei elas olha como elas estão parece que vai ficar bem parece que vai estar bonita né parece que vão ficar ótima choveu bastante fiquei até com medo de elas não pegar e apodrecer porque geralmente quando chove muito gente apodrece a raiz olha só esse arranjo aqui como ele tá bonitinho tá bem fofinho aí a minha falcata olha o tamanho que ela tá gente olha aqui deixa eu mostrar daqui assim olha o tamanho que ela tá olha tá mó fofa tá linda tá linda tá bem grande tá com mais é tá na faixa de 50 centímetros olha o tamanho ó aqui as partes de cima de baixo tá maior ainda ó e também grandona mesmo a ela tá um show gente tá muito bonita muito bonita mesmo aí essa daqui que tá aparecendo aqui ó olha que fofa vou pôr ela aqui embaixo que é para mim tá filmando ela aqui direitinho para você estar vendo essa aqui é uma flor de maio ela abriu agora gente olha só que coisa mais linda ela é pequena eu ganhei de presente da minha amiga de leuza barbosa do canal é de leuza barbosa olha só que coisa mais fofa gente vê se não é um sonho ela tá não tá muito grande tá assim no pote pequeno olha só eu pus aqui só para pegar mas aí gente ela me deu essas flores maravilhosos tô apaixonada por ela olha que eu nem era assim muito de flor de maio depois que eu vi essa daqui eu fiquei assim totalmente apaixonada pelas flores de maio olha que beleza obrigada de leuza tá vendo como elas estão bonita é de leuza barbosa do canal é de leuza barbosa a gente quem quiser conhecer o canal de de leuza dá bastante dica de cultivo ela tem bastante plantas um monte de coisa lá vocês podem lá tá conhecendo o canal dela tá gente vou por aqui ó que ela tá tão fofa e aí voltando aqui gente vou mostrar esse terrário que eu fiz é assim para mim eu acho que é mais um arranjo eu eu peguei ele né coloquei essas suculentas são diferentes de diferentes cores espécies olha aqui ó plantei essas rosinhas amarelo é um sedum né gente que no de fundo olha só que coisa fofa coloquei uma casa aqui na no meu terrário não tem lugar para ninguém andar tem que andar nas árvores o que quer dizer nas suculentas não deixei um espaço foi que ficou fechado mesmo e eu espero que vocês gostem eu achei que ele ficou super bacana aqui eu gostei muito olha casinha aí um só um sobrado né gente olha só aquelas casas antigas olha que chaminé olha eu gostei muito essa casinha que me deu foi meu marido já faz um tempo um bom tempo que ele me deu essa peça tá assim guardado há bastante tempo mesmo mais de 20 anos aí eu peguei agora usei para fazer esse terrário aqui ou um arranjo eu considero mais um arranjo do que um tem bastante suculentas diferente também plantei elas agora pouquinho tempo não sei se elas vão ficar bem bacana assim pegar mas espero que sim tem água aqui ó tem água que choveu tanto que encheu de água olha só que fofíssimas e aí gente isso aí é tudo água ó ó olha ela de longe para você está vendo se não ficou um forro esse aqui vai ser a capa do vídeo ficou bem legal né eu acho eu gostei e tenho essa aqui né que eu a a hortia eu achei que ela ficou assim super bacana por isso eu quis mostrar ela aqui para vocês achei que ela tá linda da maravilhosa tá bem como se fala frondosa como diz a vovô vovô maria né vovô maria do canal vovô maria ela fala assim né que tá frondosa olha só que linda que tá olha ela aqui gente ó tá bem bonita também bem cheia o vaso bem cheia não essa parte aqui queimou foi quando tava só só aqui em são paulo que aqui é mais chuva do que só e quando só aparece queima aqui assim gente aí aqui ela tá nascendo uma flua não é uma flua é uma arte floral e aqui gente a minha gente olha essa aqui acho que é uma huérnia né olha como ela tá linda ela cristatou já cresceu essa parte aqui olha como tá linda gente olha tem que pôr assim a mão porque senão não fica legal não dá para ver direito olha como ela tá linda gente olha isso ó um tempo desse aí atrás eu fiz um vídeo que eu pus a mão assim e cabia todas elas na minha mão agora ó nem cabe mais e ela tá assim acho que ela tá com 70 cm de comprimento e já cresceu tanto gente essa aqui eu comprei na globo verde foi uma das minhas primeiras compra lá não foi a primeira mas foi uma das primeira aí ela virou uma cristata olha que linda e é isso gente quem gostou do vídeo deixa seu gostei inscreva-se no canal obrigado a todos o pessoal que tá chegando tá muito obrigada mesmo de coração fico feliz por cada like por cada like por cada comentário por cada pessoa que disse que chegou cada pessoa que veio eu sou muito grata a cada um de vocês tá gente muitíssimo obrigada mesmo deus abençoe a todos vocês tá um beijo no coração de cada um de vocês tchau gente fui e aí e aí e aí e aí